Agora, Paulo Pozonoff, você que conhece bem Deltan Dallagnol, conhece o ambiente político aí no Paraná, me diga uma coisa, ele certamente pode ajudar a fortalecer o nome de Sérgio Moro. Falando em Sérgio Moro, ele se encontrou neste final de semana com o Eduardo Leite, do PSDB, e segundo interlocutores, ele teria dito que não sairá ao Senado e também não será vice. Gostaria da sua análise. É, Daniel, Sérgio Moro é candidato a presidente, né? Hoje, até agora, mais cedo aqui na Jovem Pan, a gente teve uma discussão, uma conversa sobre isso, sobre essa legislação eleitoral que impede, não existe juridicamente a figura do pré-candidato, né? Ele não pode pedir voto, mas a gente sabe que Sérgio Moro é candidato, Lula é candidato, Bolsonaro é candidato, Ciro Gomes é candidato. Todos são candidatos a presidente, todo mundo sabe disso. A gente fica aqui, às vezes, encobrindo aí essa verdade, com certo véu jurídico aí, que eu não vejo nenhum sentido nisso. Nossa legislação eleitoral é muito engessada nesse sentido. Deltan Anhol tem, realmente, um bom recall aqui no Paraná. Eu acredito que ele deva sair candidato, todo mundo diz, a deputado federal, e eu acho que a eleição dele, eu não consigo imaginar o Deltan não eleito deputado federal aqui no Paraná. A situação do Moro, evidentemente, é mais complicada. O que me preocupa é essa obsessão com a causa anticorrupção. A causa anticorrupção, ela é muito importante, realmente, mas ano que vem, questões morais, questões ligadas à pandemia e à economia é que ditarão o rumo da campanha em 2022. E nesse sentido é que eu acho que o Sérgio Moro perde um pouco, porque é muito complicada a situação dele, a quem ele vai apelar. A gente sabe que o ex-ministro Sérgio Moro, ele é a favor, por exemplo, das medidas restritivas, lockdown, passaporte, vacinal. Isso pega muito mal com a direita, a extrema-direita, eu não gosto desse termo, mas vou usar aqui livremente, pedindo desculpas já, mas é um tema caro. A extrema-direita e a direita moderada também, aquela direita que defende as liberdades individuais. E, por outro lado, ele teria que apelar a uma esquerda moderada. E essa esquerda moderada lembra do Sérgio Moro fazendo parte do governo Bolsonaro. Ele pode ter ali, não gosto dessa palavra também, porque ela é muito forte, mas vai lá, traído o Bolsonaro, mas não pega muito bem. Então, a margem de manobra dele me parece estar ficando muito estreita. Essas aproximações com o PSDB também não cheiram muito bem a uma direita, mesmo a uma direita mais moderada, que vê aí o PSDB como um irmão gêmeo do PT, um irmão mais moderado, um irmão que frequentou a faculdade, mas, ainda assim, um irmão do PT. Então, o espaço de manobra, nisso eu discordo um pouco de você, Felipe. Eu acho que essa terceira via, ela não tem um espaço tão grande assim para crescer. Felipe, eu acho que as duas possibilidades estão abertas, estão à mesa, né? Saberemos no ano que vem. Eu entendo que sim, porque, especialmente, a gente fala pré-candidato, porque as convenções partidárias não aconteceram ainda, mas, enfim, quem está nos acompanhando vai ouvir a gente falar candidato, pré-candidato, interessado, pleiteante, enfim. Mas, voltando ao assunto central, porque eu entendo que o presidente da República ainda vai perder bastante intenção de voto para essa ainda não totalmente desenhada terceira via. E, dos nomes que estão na mesa, ou à mesa, o mais sedutor para essa porção do público, de fato é Sérgio Moro, né? O que as pesquisas têm mostrado até agora, e óbvio, é muito cedo, né? É que Sérgio Moro tem mais potencial para tirar votos de Bolsonaro que de Lula. Mas pode aparecer também uma centro-esquerda, ou centro-direita moderada, né? O desenho que for, que pode tirar votos de Lula também, né? Então, é por isso que eu entendo que tem uma margem de manobra grande para os dois lados, mas, por enquanto, com os dados que nós temos, mais para tirar votos da extrema-direita, usando suas palavras, Bolsonaro, né? Esses conceitos, mais para tirar votos do Bolsonaro que do Lula, por enquanto.